Oi, eu tô entediado e por isso eu vou... vou assistir uns animes que vocês me recomendaram aí, então... Vou começar falando sobre... Normalmente eu evito falar sobre animes recentes porque todo mundo fala sobre eles E eu prefiro cobrir algo menos conhecido Porém, mesmo eu tentando evitar Spy Family, todo mundo, mas todo mundo mesmo, tava comentando sobre isso E o meu cérebro funciona assim Quanto mais alguém me fala pra jogar ou assistir algo, mais ele fica se sentindo pressionado pela sociedade Até que chega um ponto que ele dá uma coringada, se rebela contra o estabelecimento e se recusa a obedecer Mas, já que muitos dos meus amigos me recomendaram um anime, eu decidi conferir E eu não me arrependo, ele realmente é bom Se alguém te disse que não gostou de Spy Family, ou essa pessoa tá mentindo e nem assistiu Ou ela tá tentando ser contrária, porque o anime é realmente divertido e com certeza vai te animar Caso você esteja tendo um dia ruim É um daqueles que não tem como não gostar mesmo Vamos começar falando sobre a história Eu vou falar dela no geral mesmo, pra não estragar o anime pra ninguém E eu acho que todo mundo já sabe a premissa básica, né Menina telepata que se mete em confusão Espião que tem passado triste E assassina que quer uma vida normal e tem uma quantidade assustadora de Regra 34 E todos eles convivem na mesma casa e tentam não atrair a suspeita da sociedade A única coisa que me irrita é que frequentemente algo acontece E o foco da situação muda pra uma reação fofa da Anja E tem horas que isso começa a ficar repetitivo e incomoda De resto, tudo bem O tom da série na maior parte é descontraído e ela sabe quando deve ficar séria ou tensa e etc Tem muito anime de comédia que não balanceia isso direito Os personagens são legais e talvez tenha sido só eu Mas pra mim a cidade passa um ar de Europa dos anos 40 ou 50 Se tivesse sido o estilo dos anos 60 não ia conseguir parar de pensar nos filmes do James Bond Falando no 007, a trilha sonora tem uma inspiração muito óbvia desses filmes E eu gostei muito disso Foi a escolha perfeita A maioria das músicas são um jazz bem animado que dá um embalo pras cenas de ação Por isso também me lembra um pouco o Lupin III Tanto abertura quanto encerramento são criativos e tem uma animação fluida Animação sendo algo que a série não peca na execução E apesar dos animadores tentarem esconder Eu consegui ver aquelas partes de CG ali E isso me lembrou do... E é isso, eu realmente não tenho nada pra dizer que já não foi dito umas 500 vezes O anime é excelente, se você ainda não assistiu vai lá dar uma olhada E se você já assistiu, você sabe que é bom mesmo Se for pra dar uma nota eu escolheria um 9 Agora vamos falar sobre algo mais... explosivo Já faz uns 5 anos que ficam constantemente me recomendando esse anime E eu finalmente assisti É que nem diz aquele ditado Água mole pedra dura não aceite recomendação de K-popera Mas nesse caso, a recomendação foi boa O anime conta sobre uma menina que acaba se envolvendo com um grupo terrorista chamado VON E os esforços da polícia japonesa pra parar os planos dessa organização Talvez vocês já tenham ouvido falar algo a respeito de Zankyono Terror Já que ele tem uma certa popularidade Porém esse status é merecido Porque a história do anime realmente te prende É um enredo bem legal Que vai aos poucos explicando tudo o que tá acontecendo Então se o começo parecer confuso Só continue assistindo que eventualmente você vai entender tudo Teve horas que me lembrou um pouco Code Geass e Death Note por ter um pouco de suspense E também porque os protagonistas passam a sensação de estarem brincando com os perseguidores Os personagens são interessantes, eu gostei da maioria Menos das 5 E eu só queria que a menina principal tivesse mais o que fazer Eu achei ela meio genérica demais E do meio da história pra frente Ela não faz nada Enfim O anime é bom Vai lá conferir E agora eu vou passar pro próximo título que me foi recomendado Por um certo indivíduo E é bem a cara dessa pessoa assistir isso Como descrever esse anime? Bem Se é que dá pra se chamar de anime né Tá mais pra um rentaizão mesmo Só pra esclarecer Eu não sabia disso antes de eu assistir E os únicos motivos de eu ter assistido todos os episódios Foram que 1. Eu tinha que assistir tudo pra falar sobre o anime no vídeo E 2. Essa coisa é hilária Mas Liquid, como você pode achar graça se não rentar E você não tinha dito que odiou o Boku no Pi Nós não falamos esse nome aqui Mas sim, você tem razão Deixa eu explicar Só porque eu achei engraçado Não quer dizer que o anime é bom Na verdade, ele é uma desculpa esfarrapada Pra ter putaria pra agradar as fujoshis sedentas Fujoshi, pra quem não sabe É aquela menina que gosta de ver Yaoi E mesmo esse anime não sendo Yaoi Eu ainda acho justo chamar quem é fã dele de Fujoshi Só pra incomodar mesmo A história é basicamente inexistente Ela é só uma premissa pra mulher acabar na prisão Onde ela conhece um guarda lá E... você sabe De acordo com a Fujoshi O principal motivo pra assistir é É porque o cara é um gostosão né E eu tenho que concordar Se você não assistir o anime pra zoar ele E rir Então só sobra as partes de putaria Que aliás Devido a curta duração dos episódios Não duram mais que um minuto São cenas tão curtas Que não dá nem de bater uma zinha enquanto assiste Por isso é o anime ideal pro Felipe Neto A animação é incrível Porque não dá pra acreditar em como ela é ruim Teve horas que eu fiquei muito surpreso Com o nível de qualidade Porém Em compensação As cenas de Sesgo São bem animadas E era uma única coisa que eles realmente tinham que acertar Então... É... Tá aí pra onde foi o orçamento Toda hora que tem uma cena picante Toca a mesma música Quando ela começa a tocar Você já sabe que tá na hora do pau Só deixa eu sair do roteiro aqui Bem rapidinho Eu tô realmente analisando isso Sério Eu tô realmente falando desse anime na internet Pra todo mundo ver Eu... Eu nem sei direito o que mais falar Essa altura é só melhor eu passar pro próximo anime E acabar com o meu constrangimento Pra mim você é ainda mais bela do que a própria lua Irina Eca Eu não costumo assistir anime de Sekai Porque eu já tô enjoado deles E tem um monte por aí Mas eu decidi assistir esse por um motivo Bem específico Um tempo atrás Eu vi esse tweet aqui E eu fiquei curioso Porque apareceu do nada Naturalmente Eu decidi perguntar De uma forma bem educada Quem era essa pessoa E qual era o anime E ela me respondeu E é por isso que eu decidi incluir o anime no vídeo A palavra chave pra descrever Demon Lord é Genérico A premissa é Que um mago mega foda Reencarna como um cara chamado Ard Meteor Que supostamente é completamente mediano Só que não Porque mesmo ele tentando não se destacar Ele ainda faz coisas que chamam a atenção dos outros E levanta suspeitas dele ser a reencarnação Da figura histórica mais importante daquele mundo Pra mostrar um exemplo No episódio 2 Tem essa cena que o cara dá um tapa Numa sucubus E depois disso O protagonista desafia o cara Pra um duelo E faz umas magias mega pelona E na hora A professora da escola dele Começa a desconfiar Que talvez ele seja uma reencarnação Ah E outro problema É o próprio Ard O personagem é um clone do Kirito Ou de um protagonista de Hentai Só faltou o cabelo Cobrindo o olho Todo mundo baba ovo desse cara Por ele ser forte Porém Com exceção de uma montagem breve No primeiro episódio O anime não mostra o esforço dele pra chegar até lá O que o torna entediante Personagens que são fortes Só por ser fortes São chatos O anime todo existe só pro protagonista se mostrar E isso não tem graça Um anime com protagonista pelão Precisa ter um personagem principal interessante E secundários legais também Se não acaba virando isso Uma exibição tosca de habilidades que o cara tem O que não gera lutas divertidas de assistir Pelo contrário Tudo fica amassante Porque você já sabe o resultado Eu não pude evitar de comparar Demon Lord Com outros animes com protagonistas apelões Como por exemplo Mob Psycho Em ambos Os personagens principais são poderosos Mas preferem não se exibir Porém É aí que as similaridades param Lendo Mob Mesmo quando tinha algum clichê de Shonen Eu nunca fiquei entediado Ou comecei a ouvir as vozes dos condenados Da quinta dimensão Fiquei entediado Ou ri do quão genérico tudo era Entretanto Eu tenho que admitir Que é engraçado Que às vezes ele não consiga ser normal E acaba conquistando mais do que queria Se o anime levasse isso mais além E exagerasse os estereótipos do gênero Que nem Saikyukuzu fez Talvez a série fosse melhor E os problemas não param só aí Tem vários pontos da história Que são introduzidos Desenvolvidos um pouco E depois abandonados completamente Lembra da professora dele? Então Ela só aparece pra dizer Que suspeita dele algumas vezes E depois da metade do anime Não fala mais nada a respeito Tem também esse misógino Que depois vira gordo E basicamente diz Que ele virou gado da Sucubus E daí tem a amiga elfa do protagonista Que na verdade é a verdadeira rainha do reino Mas depois de uns episódios Isso não é relevante pra nada E além disso Temos vilões que são mal estabelecidos E que aparecem um depois do outro Só pro protagonista derrotar eles O meu vilão favorito É o protagonista de uma linha do tempo alternativa Onde ele é a fã de Linkin Park Sou o Lorde Demônio Um monstro de violência E tirania O grande inimigo do mundo Eu me odeio mais do que qualquer outra coisa no mundo Ainda mais quem eu era nesta época Já que é uma adaptação de um mangá Que por si só É uma adaptação de uma light novel Talvez a história seja melhor no livro Mas eu duvido que vale a pena conferir É realmente muito Muito mais ou menos De novo Genérico Ah, e o único motivo de eu lembrar o nome do protagonista É que a pronúncia parece com arde De arder E eu achei engraçado quando os personagens gritam isso E também agora que eu percebi Como a pronúncia do nome dele é irregular Uns falam assim E outros falam Michio É algo pequeno Mas esse é o nome do protagonista Imagina se na dublagem de Naruto Eles falassem Uzumaki Ao invés de Uzumaki Ah, e falando em dublagem A dublagem do anime É boa Teve algumas partes que deu pra ver Que os dubladores estavam se divertindo bastante Com o quão pastelão eram as cenas A Maju fez um ótimo trabalho Como a Jini E eu espero ver mais trabalhos dela no futuro No geral Demon Lord é bem mais ou menos Tem algumas qualidades Entretanto elas Né Não são muitas Por isso Infelizmente Eu vou ter que cumprir a minha promessa A piada que eu fiz lá Quando eu falei isso Era que Seppuku parece com sudoku E seppuku é aquele ritual que os samurais faziam pra se matar E daí eu fui Comprei um sudoku de verdade E eu vou tentar resolver um fácil Só um fácil Beleza Mais tarde Ok Eu voltei E eu tentei resolver Um quebra-cabeça do sudoku No fácil Adivinha quanto tempo eu demorei Pra preencher um fácil Eu demorei Meia hora E é E é Foi isso aí Pelo vídeo de hoje Essa é minha gata Ela é uma preguiçosa Eu tive que cutucar ela Pra ela levantar a cabeça do cobertor E é Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto